Essa é uma dúvida bem comum, como que eu faço para criar a minha própria biblioteca de materiais no 3ds Max? É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje, acompanha aí. E aí pessoal, é Eder Xavier aqui, eu já quero pedir para vocês, antes de começar o vídeo, tá? Antes de começar mesmo, deixa o like aí, cara, vocês sempre esquecem disso, deixa um like. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque aqui sempre tem dicas sobre 3ds Max, Corona, inteligência artificial e tudo que envolve nosso mundo de arquivistas. Se inscreve, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bora para o conteúdo. Pessoal, é o seguinte, abriu até na minha outra tela aqui, está abrindo aqui na real, uma coisa que é o seguinte. Hoje a gente tem, se você é usuário tanto do Corona quanto do Vray, hoje a gente tem o Chaos Cosmos, tá? Que é isso que você está vendo aqui, que é uma biblioteca que já vem com tudo, desde modelos, HDRIs e materiais também. E já está organizado aqui, por tipos, por categorias, está tudo certinho aqui, tem pedra, tem tudo aqui, tá? Mas, apesar de você já ter uma library já pronta, organizada, é importante você saber criar a sua própria, né? Porque às vezes tem material que você mesmo cria, às vezes tem um projeto que tem um material específico e você precisa usar aquele mesmo material para várias cenas diferentes desse projeto. Por isso que é importante você aprender a criar a sua própria library, que é o que eu vou te mostrar aqui agora, tá? O que você vai fazer, ó? Bem simples. Primeira coisa, vamos abrir aqui o nosso editor de materiais aqui, tá? Eu já estou com o meu Slate Material aberto. Outra coisa que eu já vou te dizer de cara, acompanha esse vídeo até o final. Que no final eu vou te dar uma dica, que cara, você vai se impressionar, fica até o final, tá? Bom, seguinte, vou limpar aqui, ó, aqui, inclusive, eu já tenho uma library, isso aqui que tu está vendo aqui, ó, esse, esse matte base aqui, é uma library de material que eu utilizo sempre, sempre, sempre. Pode ver aqui, ó, que tem essa água com caustics e tem outros materiais que eu já deixo aqui, que quando eu vou usar, basicamente, deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês aqui, ó, isso aqui, por exemplo, basicamente o que eu faço, eu arrasto aqui para o meu editor de material e já está pronto. Ou seja, eu não preciso ficar fazendo esse material sempre, tá? Como que a gente vai fazer? Bem simples. Primeira coisa que você vai fazer para criar a sua library de materiais, clica aqui, ó, e vem aqui, ó, New Material Library, tá? Vai abrir aqui o seu caminho, aqui onde você queira salvar, tá? Eu vou deixar o caminho padrão, se você olhar esse caminho padrão, é o caminho do 3S Max aqui, ó, tá vendo? 3S Max 2023 e aqui, ó, está o local onde ele salva por padrão. Se não é aqui que você quer salvar, coloque o caminho que você queira, pode ser num disco externo, onde você quiser, tá? E eu vou colocar aqui, ó, eu vou salvar por enquanto, eu vou salvar até na minha área de trabalho, para depois eu poder apagar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, Tutorial, o nome da minha library, você pode colocar também o nome que você quiser, tá? Salvei, ó, aqui já está, ó, já criou a library, a sua biblioteca de materiais. O que você tem que fazer agora? Basicamente é pegar materiais que você queira salvar. Por exemplo, aqui eu tenho um ripado de madeira aqui, ó, que eu selecionei ele, vou vir aqui, ó, Material Get From Selected, ó, já selecionou o material, tá? Tá aqui, ó, o nome do material, painel madeira, você pode colocar o nome que você quiser. E o que você tem que fazer, ó, eu pego ele aqui e arrasto para cá, ó, pronto, ó, está colocado ali já, tá vendo? Se eu quiser esse aqui, ó, deixa eu pegar esse deck aqui embaixo. Peguei o deck, Material Get From Selected, ó, Piso Madeira, tá vendo? Piso Madeira, se eu quero colocar outro nome, coloco qual que eu queira, venho aqui, ó, arrasto, ó, e coloco ali, ó, Piso Madeira. E assim por diante, meu povo, daqui por diante, ó, você pode fazer isso aqui com o que você quiser. Olha, ó, peguei esse aqui, bem complexo, que é um material que vem do Rail Clone, inclusive, inclusive, eu mostrei isso aqui já num vídeo, como que eu modelo esse tipo de coisa. Isso aqui é procedural, tá, gente? Ou seja, é editável, eu posso alterar tamanho, tudo ao mesmo tempo disso aqui. Tem um vídeo onde eu mostro como fazer guarda-corpo usando o Rail Clone. Vou deixar o card aparecendo aí para você, tá? Confere que vale a pena você ver esse vídeo, mas não vou pegar esse material que é um pouco complexo, vou pegar aqui, ó, qualquer outro material simples. Esse aqui, que é esquadria da esquadria ali, ó, eu tenho dois materiais, esquadria e vidro. Digamos que eu queira salvar esse material esquadria, vamos lá, pego aqui, salvo, tá? Vou puxar aqui, ó, salvei. Quais são os cuidados que você tem ao fazer isso, tá? Esse tipo de coisa. Primeira coisa, se eu arrastar e colocar sobre o material, ó, Tá vendo que ele fica vermelhinho, o traço ali, tá vendo? Ó, vou fazer com esse quadrinho aqui para vocês verem, ó, verem. Quando eu faço isso, eu estou substituindo esse material por esse outro, ó, ó, tá vendo? Vidro, ele substituiu agora pelo vidro. Se não é isso que eu quero, eu cuido para que apareça a barrinha azul ali, tá vendo? Que aí eu posiciono onde eu quero na minha library e fica ali, salvo. Outra coisa, toda vez que você salvar um material novo, vai aparecer esse asterisco aqui, ó, no nome. Isso quer dizer o quê? Se eu fechar esse 3ds max aqui sem salvar, ele vai perder tudo. Então é importante que tu venha aqui, tá? Ó, vai na library aqui e dá um save. Pronto, salvou. Agora a library está salva. E com isso aqui, você já consegue salvar tudo o que você quiser. Mas pera que não acabou o conteúdo. A pergunta que você deve estar se fazendo é a seguinte, ou se você não se fez, se faça. Éder, eu vou ter que salvar um por um dos materiais da cena? Por exemplo, eu tenho uma cena que eu quero pegar todos os materiais dessa cena e já criar uma library com todos os materiais daquela cena. Eu vou ter que ficar fazendo isso com um por um? Não. E eu vou te mostrar como que você faz isso. Por isso que eu falei para você ficar até o final. Antes de eu te mostrar essa super dica que eu te falei, deixa eu te dizer uma coisa. Essa cena que você está vendo aqui, ela resulta... Os renders dela são esses renders aqui, né? Que modéstia à parte estão maravilhosos, né? Fala a verdade, ó. Um mais lindo que o outro, tá? Se você quer aprender o que eu fiz em cada cena desses renders que você está vendo aqui, como que eu cheguei nisso, a iluminação, essa cena é um exercício do meu curso completo de 3ds Max e Corona. Onde eu ensino você a fazer essa cena desde a modelagem. A gente sai modelando tudo, ensino como eu distribuí essa vegetação, como eu iluminei, como eu criei... Tudo sobre essa cena. E muito mais você pode aprender no meu curso de 3ds Max e Corona. As vagas estão fechadas, não ficam sempre disponíveis. Mas eu vou deixar na descrição o link para você entrar na lista de espera. Entra agora mesmo e assim que abrir vaga, eu te aviso. Bom, agora é o seguinte, é o que eu estava te dizendo. Por exemplo, essa cena aqui. Ao invés, eu gostaria de salvar todos os materiais dessa cena ou pegar todos os materiais dessa cena e fazer uma nova library com os materiais dessa cena. O que eu tenho que fazer? Eu vou abrir aqui o meu editor de materiais, tá? Do 3ds Max. Vou aqui, ó, clicar nessa setinha e vou aqui agora em Open Material Library, tá? Vou colocar o caminho, presta atenção aqui, que é aqui que mora o pulo do gato, tá? Eu vou mostrar o caminho onde está o 3ds Max daquela cena. Ó, coloquei aqui o caminho do 3ds Max daquela cena. Mas você está vendo que não aparece nada aqui para eu selecionar? Por quê? Porque o tipo de arquivo aqui está como Material Library, tá? O que eu tenho que fazer? Eu clico aqui e coloco aqui, ó, mudo para 3ds Max. O que que isso me possibilita? Agora possibilita que quando eu clicar aqui sobre o arquivo Max, eu vou dar um Open. Presta atenção no que vai acontecer. Está vendo aqui, ó, que ele abriu agora uma... Uma library, na real já criou uma biblioteca com o nome do meu Max, Poltrona Azul 02 e todos os materiais que estavam na cena já estão salvos. Ó, é só eu puxar aqui, ó. Puxei, já está aqui o material que foi utilizado lá nesse... Woodlegs ou se eu quero pegar o vidro, se eu quero... Não importa, todos. Piso, madeira, tudo. Está tudo salvo aqui. É só eu arrastar e ele já está disponível aqui para mim todos os materiais daquela cena. Eu te falei que essa dica ia ser demais. E caso você não tenha dado like nem se inscrito no canal, cara, faz isso agora que você está vendo o tipo de conteúdo que tem por aqui, né? Por isso que é importante você saber criar library de materiais, tá? Porque às vezes tem materiais que são bem complexos ou difíceis ou trabalhosos de se fazer e para você não ter que ficar fazendo toda vez, a library de materiais vai salvar a sua vida. Tem alguns materiais que são bem legais e até meio desafiadores de serem feitos, como esse que eu estou te mostrando nesse vídeo aqui, ó. Dá uma conferida nesse vídeo, você vai aprender um material muito bacana com uma das últimas novidades que veio no Corona. Confere o vídeo, é só clicar. Confere aí agora mesmo.